oi gente tudo bem com vocês vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos estamos começando aqui o almoço o coração falou assim vamos começar o almoço cedo porque na verdade ele quer colocar uma costela ali na churrasqueira e ela ia assando assim bem devagarzinho né ele está ali atrás e aí o dia não está assim tão quentinho lá fora mas a gente coloca a costela lá e fica aqui dentro né o coração está 30 então tá menos menos quase zero eu coloco aqui no vídeo também frio a gente estava esperando um diazinho mais quente para poder aproveitar lá fora né porque é domingo está zero lá fora o coração está olhando ali vamos embora então começar essa costela né gente o coração já usou esse esse sal aqui que é um sal com limão tá vendo aqui gente ó com limão siciliano ele usou uma vez né coração lembra você colocou uma vez na costela e ficou uma delícia gente é um sal grosso vou colocar aqui ó até que dava a gente queira a canelinha na verdade ele tem um pouquinho de pimenta também ó dá pra ver né olha a pimenta parece que tá no mais no fundo ó fica uma delícia gente já pegamos o papel ali temos aqui ó 2 peças de costela o que maior que a palma da mão não são grandes vamos temperar aqui só com o sal sózinho coração e pimenta porque tem pimenta nesse sal então tem um pouquinho espera essa aqui a parte do osso primeiro porque colocar lá para baixo vai assar a primeira parte do osso o salzinho tá bom maravilha agora você vai ficar aí fechar ela esse aqui é o lado de cima é o lado que nós vamos marcar ele por último nós vamos colocar a parte do osso então sei que a parte do osso tá lá pra baixo a parte do osso ficou ficou um pacotinho gente ó bem embrulhadinho vamos lá pra nossa churrasqueira a churrasqueira já está bem quentinha que ventinho frio que ventinho frio gente vamos colocar ela aqui perto da brasa não vamos colocar ela aqui lá em cima lá em cima vai ficar aí quantas horas não vai ficar aqui umas quatro horas aqui só amanhã hoje é só um amanhã não é agora a gente vou colocar tava lavando aqui ó eu tenho duas beterrabas e elas são tão diferentes aqui de tamanho né então eu vou colocar separada vou cortar aqui meu papel alumínio porque se eu colocar junta depois vai ficar difícil de tirar e essa daqui vai assar primeiro né porque ela é ela é bem pequena então eu vou colocar lá na churrasqueira e depois eu vou eu vou terminar ela na verdade aqui no forno aqui dentro fazer uma saladinha de beterraba pro almoço já tem o que tem uma hora e meia né tem uma hora e meia que ela tá aqui ó furou aqui ó eita é porque você pegou também Suzy pra dentro é eu vou deixar ela três horas aí a minha beterraba minha beterraba vai ficar aqui no meio aqui ó aí eu coloquei aqui ó no meio porque aí na hora que abaixa aqui ela fica bem certinha ali no meio a Suzy tá querendo ficar mas não Suzy tá muito frio tá muito frio mamãe tá muito frio mamãe agora nós vamos fazer aqui gente uma farinha é só que eu só tenho o pão integral e aí vai ficar uma farinha mais escura é aquela farinha panko não é a ela é um pouquinho mais grossinha né do que a farinha de rosca e e ela é feita mais com um pãozinho mais claro que aí ela fica clarinha né só tem essa daqui então eu vou fazer com o que eu tenho mesmo integral mas também não me importa não sabe aí eu eu tiro aqui essas essas laterais aqui que você pode tirar se você quiser mas no meu caso aqui que é integral né eu acho ela mais mais é torradinha mais escurinha do que o outro pão então eu tiro mesmo aí eu não gosto de deixar não que eu vou fazer umas pargos com essa farinha tô com umas pargas na geladeira gente que eu tenho que fazer pra não estragar e eu vou cortar uns cubinhos pra gente bater ali no processador ficar mais fácil agora a gente coloca aqui e bate um pouco mas não muito pra não ficar muito triturado gente ó gente como fica aqui não dá pra ver porque tá molinha ainda úmida né mas quando ela a gente leva no forno que ela fica sequinha aí dá pra ver melhor vou espalhar e vou bater terminar de bater aqui tudo já terminei de bater agora eu vou espalhar aqui no meu papel manteiga não tem problema ela ficar secando agora aqui e de qualquer maneira eu vou colocar no forno pra torrar mesmo né só preparei aqui porque agora eu já vou dar início aqui tem que fazer arroz aí tá bom espalhadinho aqui e prontinho aqui essa parte essa etapa hoje eu vou fazer arroz nessa panelona gente sabe que eu ainda não testei ela pro arroz e vamos ver como vai ficar né pô será que vai ser nossa mas ela não é tão grande né mas também eu gosto de fazer bastante que eu já faço pra até pra amanhã mesmo que já adianta a vida da gente não é? então não tem problema não posso fazer mais vou colocar um pouquinho da de uma gordurinha de de porco banha né que eu tenho aqui ela tá dessa cor porque tem eu fiz uma carne de porco e aí eu temperei coloquei páprica né aí fica a gordura fica dessa cor assim mas meio amarelada né bem amarelado vou fazer meu arroz pra abaixar esse fogo porque essa panela depois que ela esquenta é uma benção né gente sal eu vou colocar o meu forno aqui pra aquecer gente no 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 é duzentos e dez Fahrenheit primeiro eu tenho que fazer a minha colocar essa daqui no forno porque ela vai ser no forno assim mais baixo por vinte minutos mas daqui dez minutos eu tiro dou uma mexida né uma virada nela e coloco de volta por mais uns dez minutos até ela secar bem ficar bem sequinha sabe completamente seca tô com dois aspargos aqui esse daqui já tinha até cortado um pouco aqui ó porque ele tem uma parte aqui tão tão dura que eu já corto até no olho aqui já e aí eu gosto só dessa parte mais molinha vou fazer tudo gente vou fazer isso aqui tudo só vou dar uma uma lavada aqui nele lavadinho bonitinho gosto bastante viu mas é vou fazer tudo de uma vez que aí não vai estragar nada e amo também demais agora aqui gente vou colocar um paninho de prato limpinho aqui e vou dar uma secada no meu aspargos que ele tá bem molhadão agora eu vou colocar já tá bem sequinho olha e aí vou colocar nessa tigela vou derreter uma manteiga espremer mais um alho aqui eu vou colocar uns cinco dentes de alho tá gente é um aspargos na manteiga e no alho um pouquinho de queijo e aquela farinha ali que eu tô fazendo também por cima a manteiga gente nós vamos usar umas três colheres de sopa uma duas três mais ou menos aqui até mais que aqui tá passando ó mas também ali eu tenho muitas partes né tava esquecendo do queijo que a gente é queijo parmesão tá manteiga já tá ali derretida aí eu ralei aqui meio copo mas na verdade tá prensado aqui já apertei aqui tem bem mais de meio copo então na verdade né tá bem prensado se eu precisar de mais um pouquinho depois eu se eu quiser né colocar mais um pouco de queijo vou picar agora gente uma salsinha aqui bem a gosto mesmo tanto que você quiser colocar tá e aí é só misturar sabe esses ingredientes aqui que parece tá faltando aqui o alho tá ali que eu vou ainda amassar nossa farinha já eu já dei a virada dos dez minutos tá gente dos primeiros dez minutos ali na nossa farinha tô aqui picando a minha salsinha me lembrando que alguém esses dias falou assim nossa você consegue picar a sua salsinha bem miudinha eu não consigo e eu gosto muito de cheiro verde mas gente eu não gosto dos talos vocês tão vendo assim eu tiro bem rente ali na folha o talo e eu gosto de picar assim menor tem gente que coloca bem inteirona né eu já eu já gosto de colocar miudinha depois que você tira ali que você ficou mais ou menos é só vir aqui com a faca fazer assim ó e aí ela fica bem miudinha ai minha tábua tá batendo aqui barulheira né gente agora eu vou juntar aqui nessa tigela aqui vou misturar deixa eu pegar alguma coisa pra misturar né gente você pode colocar tudo jogar tudo ali em cima do aspargos e misturar mas eu gosto de misturar aqui porque eu acho que fica melhor é assim o você consegue misturar e ficar mais até mais saboroso não sei eu acho que aqui fica mais mais fácil ainda falta a gente colocar o alho aqui ó tá faltando azeite aqui né aqui só tá a manteiga gente tem azeite também deixa eu pegar aqui uma colher e mais uma colher e mais uma colher e aqui ó tem cinco dentes de alho todo o alho aqui aqui ainda falta a nossa aquela farinha lá tá gente que não tá pronta ainda daqui a pouquinho eu já vou tirar e aí vou deixar esfriar também só tô adiantando aqui ó e aí vou colocar aqui a farinha tá prontinho aqui esta etapa agora nós vamos colocar sal aqui e pimenta se quiser também pode colocar lá na misturinha de lá mas eu vou colocar aqui vou salpicar aqui mesmo minha bateria acabou bem na hora que eu tava jogando sal gente então jogando mais um pouquinho e a pimenta a minha farinha tá levando mais tempo do que eu do que eu queria gente não sei se é porque eu coloquei ficou uma camadinha meio grossa e eu também coloquei duas camadas de papel toal de papel manteiga agora gente eu vou fazer aqui o meu molho para colocar na beterraba eu vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite uma colher de sopa de vinagre balsâmico e também uma colher de sopa de mel e aí como eu tinha colocado o óleo tá vendo ali primeiro ó ele cai com facilidade e agora um sal aqui que você sal a gosto né na verdade depois qualquer coisa a gente pode colocar mais um pouquinho na né na beterraba assim depois acabei de tirar gente a minha farinha ó tá sequinha demorou bastante porque olha eu coloquei duas na verdade esse papel manteiga é bem grandão então às vezes eu pra adiantar só dobro aqui e coloco ele mas aí também fica uma camada né de proteção muito forte e enfim você vai assar e até tiver sequinha tá eu acho que eu não sei se eu falei mas é a 100 graus do seu forno viu gente tem que ser forno baixo pra ela secar bem devagarzinho eu tirei essa daqui vou aumentar meu forno pra 400 Fahrenheit pra gente daqui a pouco colocar o aspargos e a beterraba vou colocar nesse vidro aqui acho que vai dar acho que vou separar esse restinho já de uma vez pra colocar no aspargos como a minha mistura do aspargos já tinha feito há um tempinho né então ela já tava a manteiga já tinha endurecido novamente eu esquentei uma água e coloquei ali novamente pra ela derreter a manteiga pra ficar fácil de misturar no aspargos eu vou usar mais ou menos isso aqui talvez depois eu vou colocar um pouquinho por cima com queijo também e aí gente olha tá a nossa farinha panko caseira prontinho aqui pra gente usar nas nossas receitas e eu vou passar vou colocar o aspargos aqui agora eu tenho que passar um azeite aqui uma montada nela já derreteu aqui gente ó novamente né vamos adicionar a nossa farinha aqui aqui o negócio é melhor com a mão agora nós vamos adicionar aqui agora mistura aqui ó bem misturado pro aspargos ficar bem é umedecido aqui né temperado com essa mistura deliciosa poderia ser uma tigela assim mais aberta sabe mais larga pra ficar fácil pode ser até aqui também gente ó terminar de de misturar ali ó tá bem acho que tá todo agora nós vamos espalhar dá uma espalhada nele aqui na forma a minha forma tá sendo pequena então ele vai ficar um pouquinho em cima do outro gente mas não tem problema não e aspargos é assim também ele cozinha rápido eu vou colocar mais um pouquinho por cima de queijo vou ralar mais um pouco e de farinha gente coloquei aqui mais um pouquinho gente de farinha de queijo e um pouquinho de azeite pra umedecer um pouquinho e dar um pouquinho de sabor também nessa farinha passando bem aqui pra pegar o restinho que tinha ficado aqui né de tempero agora eu vou jogar aqui por cima como é que tá aí? cheiro tá bom tá tão quente assim não é que tem que abrir assim ó que vem o vapor sai o vapor e aí dá pra ah essa daí tá virada assim né será que tá boa? nossa nossa a bicha começou a queimar gente acho que começou a queimar quase que queima nossa mais um pouquinho gente mais um pouquinho isso que queimava começou ali na beiradinha ali gente não dá nada não queimado também é bom nossa nossa as pagas tá prontinha ali no fundo mas eu não vou colocar ainda não gente lá no 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 forno não minha beterraba já esfriou agora eu vou cortar aqui dentro dessa tigela pra gente misturar eu podia ter deixado ela um pouquinho mais crua pra colocar ali no forno e aí acaba que a gente até esqueci quando o coração foi lá que olhou ela já tava cozidinha aqui vai o nosso molho poderia ser até um pouco mais de beterraba pra esse tanto de molho que eu tô colocando viu gente poderia ser umas três e aí eu vou colocar nessa forma aqui vou colocar ali pra que o meu forno está ligado vou passar daqui aí você pode untar você pode untar a sua forma também eu nem untei a minha já tem um pouquinho de azeite ali na beterraba mas é muito pouco né prontinho aqui e aqui vai as partes também daqui a pouco eu tiro aqui dou uma viradinha nela né uma viradinha nesse também porque as formas estão assim ó a gente só que a gente pode dar e aí que a gente Vou fazer um suco dessa, pra mim é pinha, né, graviola, para outros, é, eu comprei lá no atacadão, tem um tempinho, e pra experimentar, vamos ver como vai ficar, né, o suco dela. Ó, água, vou ajudar aqui a bater, gente, o trem virou uma vitamina aqui, gente, eu fiquei com medo de colocar muita água, porque a, essa bichinha aqui não é muito grande, vou colocar mais um pouco de água, preciso definitivamente de um liquidificador, não preciso? A minha vontade não é de fazer suco, não, minha vontade é de comer assim, de colher, de tanto que tá uma delícia isso aqui, gente, olha, nossa, nossa, hum, é uma delícia, gente, essa polpa, mais um pouquinho de açúcar e tá ótimo. Acabei de tirar o aspargo e a beterraba, vou colocar agora, vou tirar dessas formas gigantes aqui, né, vou colocar aqui nessa pequenininha aqui, que é pouca beterraba, na verdade, tá vendo, gente, que ela dá uma secada? Vou tentar tirar aqui o meu aspargo sem fazer muita, muita bagunça. Pra ele ficar assim, bonitinho, olha, com a parte de cima, né, que aça. É como acompanhar gone para a hora, ela vai jutar assim, tipo, Tchau. Tchau. Já terminamos. Vou dar uma limpada aqui nessa mesa. Já terminei, gente. A pia já está vazia, graças a Deus. Já está escorrendo ali para daqui a pouco eu tirar dali, guardar. Gente, eu acho que eu estou até com o rosto agora de sono, né? Eu estava deitada ali no sofá, limpei aqui, lavei a louça. Estava ali assistindo o filme. Olha, eu ia tampar o leite, gente. Estou fazendo aqui um café para mim. Já são quase sete horas da noite, na verdade. E o nosso almoço estava uma delícia. Uma delícia, mas assim, tudo hoje meio que deu uma passada do ponto. A carne lá fora passou do ponto. A beterraba que eu queria só dar uma adiantada no cozimento lá. Terminar aqui dentro também. Ficou bem cozida. O aspargos também começou a passar. Mas estava bom, gente. Eu vou fazer o cafezinho insolúvel. Eu particularmente gosto muito desse café. Eu acho ele saboroso. De vez em quando eu gosto de fazer dele mesmo, sabe? Além de ser rapidinho, né, gente? Enfim, nosso almoço foi bom. Nosso almoço foi gostoso. Olha o meu cafezinho, ó. Nosso cafezinho que eu fiz é muito. Mas é porque para mim e para o coração também. Meu cafezinho está prontinho aqui. Fiz uma xícara bem cheia. Olha o que foi, filho. Olha que delícia. Delícia de cafezinho da tarde, da noite, né, praticamente. E agora eu não sei onde é que eu posto esse vídeo, gente. O almoço, se eu posto no paladar, se eu posto no bebeando. Se eu posto no chá e paladar, né, ou no bebeando. Enfim, gente. Eu espero que vocês curtam. Independente de onde esteja o vídeo. Eu espero que vocês... Nossa, essa torneira está com problema, gente. Ela está pingando, sabe? A gente tem que achar um jeito aqui, ó. Para ela parar. E... Meu Deus. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham tido um ótimo dia por aí na casinha de vocês. Que vocês estejam quietinho em casa, né? De quarentena. E vejo vocês no próximo. No próximo vídeo, tá? Um beijinho para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente. E aí